Carlos, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que você teve em mim. Eu queria que você falasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a nossa empresa desde o atendimento até a entrega da homenagem, principalmente porque a sua loucura de amor foi uma loucura de reconciliação e a gente tem que ter uma sensibilidade muito maior para contratar esse tipo de trabalho. Bom, quero deixar aqui esse depoimento muito sincero, fui muito bem tratado, fui muito bem conduzida essa história de reconciliação. Acolhido, né? Acolhido demais por ele, pela empresa dele, a locução dele é fantástica, graças a Deus, no meu caso, deu certo e eu estou muito feliz. E deu certo, não foi graças ao nosso trabalho, a gente só deu um empurrãozinho, deu certo graças ao amor deles. Porque a nossa proposta não é arrancar o dinheiro do cliente, é entender o que o cliente precisa, entender o que o cliente busca e de alguma forma ajudar. Se a gente pode ajudar, a gente ajuda, atrapalhar jamais. Agora vai dar uns beijinhos, né? Muitos. Valeu. Vários. Recomenda? Obrigado, recomendo muito. Aprovadíssimo. Depoimentos reais com clientes reais. Eu fiz um vídeo, o vídeo vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem. Tchau, gente!